Música Dada do Brasileirão, mostramos a pouco os goleiros do Botafogo, agora estão todos os jogadores do time carioca aqui no gramado da Ilha do Retiro no aquecimento. E saíram as escalações, né? Acabou o mistério. E aí estão os times Esporte Botafogo. E a partir de agora, para todo o Brasil, no Esporte TV, menos para Pernambuco, as emoções de Esporte Botafogo. Em Pernambuco você vai curtir Flamengo e América, o jogo que marcou uma despedida do goleiro Júlio César. Apita o árbitro, bola em jogo com você ligado no Esporte TV no Premier Futebol Clube. O Esporte trabalha, concentra a jogada aqui pelo lado direito, Raul Prata ameaçou o cruzamento, fez o passe para o Rogério, jogou para o meio da área, Marloni, está de costas, tentou o giro, foi travado por Igor Rabelo. Olha que bola perigosa, Hernando falhou, a chance do Botafogo. Rodrigo Pimpão pode pintar o primeiro gol, ajeitou para fora. Demorou demais para definir a jogada. Rodrigo Pimpão teve a chance no erro do Hernando. Pimpão fecha pelo outro lado, Brenner acompanha pelo meio, cruzamento, rasteiro, fechou a marcação. Pimpão chegou bem no lance, na pequena área. E na marcação, ali no choque, o Hernando sentiu, hein? Acabou, bateu, 9 e 15, Fortaleza e CRB ao vivo no Esporte TV. Aí o chute de longe, sem dificuldade ali para a defesa do Gatito. Aí o Esporte chega com o Anselmo, arrisca de longe. Neto Moura, carrega, vai chegando, vai se aproximando da área, o time do Esporte. Andrigo, pé esquerdo e o chute para a defesa tranquila do Gatito. Leonardo Valencia, limpou para o pé direito. A esquerda do gol do Maílson. Encontrando espaço, Rogério, passou o Raul Prata, chegou para ele, para o cruzamento, rolou para trás. Gabriel Marlone, Gatito! Defesaça do goleiro do Botafogo, Gatito Fernandes! Achou o espaço! Aí o toque do Raul Prata, a furada do Gabriel ali no meio e ela ficou para o Marlone. E segue o lance, Marlone tentou o chute, explodiu em cima do Brenner, Gatito! Gatito, depois do desvio do Brenner, Gatito! Rogério tentou a jogada para cima do Igor Rabelo, ainda Rogério levou vantagem, fez o corte, foi para o chão! O árbitro sinalizou que foi na bola, o árbitro sinalizou que foi legal, o lance, o corte do Igor Rabelo em cima do Rogério. E agora pegou uma falta do esporte. Autorizou o Rafael Trás, Marlone preferiu o cruzamento, cabeçada de Rogério e Gatito de novo aparece bem! A chance do cruzamento. Aí sobrou para o Gabriel Gatito! De chapa na bola, batida de primeira do Gabriel. Saltou no canto direito o Gatito Fernandes. Tem mais esporte, Neto Moura arriscou e encaixa firme o goleiro do Botafogo. Mandou para fora, lateral, mas antes da cobrança o árbitro resolve terminar o primeiro tempo. A pita, Rafael Trássio. Se adiantou ali o Brenner, agora sim está valendo. Começa o segundo tempo aqui no Recife. Na frente com Neto Moura. Protegeu Neto Moura. Preparou para o chute, Neto Moura bateu cruzado, mandou para fora. Neto Moura para o Andrigo, devolveu para o Neto Moura de cabeça, Rogério, a chance, bateu em cima de Gatito! O chute em cima do goleiro do Botafogo. Sentiu a pancada, foi ali na barriga, no abdômen, né? Gira, rola para trás. Leonardo Valencia, ameaça o chute. Clareou, bateu para fora, passou muito perto do gol. Levou perigo dessa vez o chute do Leo Valencia, veja, por outro ângulo. Além do Chiesa, os dois zagueiros que são altos estão lá dentro. Também o Rodrigo Lindoso, vem o cruzamento, Carle de cabeça, joga para fora. Neto Moura na marcação sobre o Igor Rabelo, há uma grande diferença ali de altura. Vem o cruzamento, a cabeçada na rede, pelo lado de fora. Foi o Rodrigo Lindoso que encabeceou a bola, levou as mãos à cabeça, o Balberto Valentim. 29 de segundo tempo, 0x0 aqui na ilha. Partiu Felipe Bastos e encaixou firme. Mais uma. Se organiza defensivamente o time do Botafogo. Marloni vai levantar a bola para a área. Impedimento, marcou o assistente. Ivan Carlos Bom. Pegou o impedimento. Rogério pelo meio. Vai chegando o esporte. Everton Felipe fez o corte. Ajeitou o corpo para bater no canto. Gol. 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 É do esporte. Everton Felipe. Encaixou o contra-ataque. Começou com o Maílson. Emoção na torcida rubro-negra. Maílson fez o lançamento. Everton Felipe disparou. Fez o corte na marcação em cima do Gustavo, do Ezequiel. E bateu. O esporte faz 1x0. Aí prendeu a bola. Rolou para dentro da área. Matheus Fernandes. Chegou para o Lindoso de pé esquerdo. Gol. Do Botafogo. O Botafogo chega ao empate aos 47. Festa do torcedor do fogão. Rodrigo Lindoso comemora. E deixa tudo igual. Marloni para Sander. Rogério está na área. Vem o cruzamento. Gatito. Felipe Bastos recebeu. Tirou a marcação. E deixa tudo igual. Tchau. Tchau. Tchau.